Música Em pleno verão, quem não curte uma praia? O problema é que nem todos têm a oportunidade de se divertir tomando um banho de mar. A maioria das pessoas que possuem mobilidade reduzida tem dificuldade de curtir o verão na água. Mas aqui na Praia dos Pescadores, o cenário é útil. Música Isso porque o programa pré-acessível oferece cadeias anfíbias que possibilitem que essas pessoas curta o mar com segurança. Entre nessa onda você também. O que você achou? Ah, tudo bem.